Oi, gente, boa noite. Eu vou... Porque, assim, para eu falar como essa frase eu, escritor, chegou a acontecer, eu tenho que começar lá do início, explicando como eu pensei em começar a querer escrever alguma coisa. Antes de tudo, para mim, a literatura sempre teve essa imagem. Para mim, o livro sempre foi um refúgio. E o livro sempre foi um refúgio porque a minha família não é o padrão tradicional brasileiro. Meus pais nunca se casaram, eu sou, literalmente, filho do carnaval. Até o momento da minha idade, eu achava isso totalmente normal, ter pais separados. Depois, a sociedade começou a impor que isso não é um padrão correto. E eu comecei a pensar, caralho... Eita, pode xingar? Desculpa, gente. E eu comecei a pensar, meu Deus, o que está acontecendo? O que é padrão de família? E foi graças à literatura que eu vi que não existe padrão de família, existe padrão de amor familiar. E isso eu não posso reclamar, porque eu tive amor familiar tanto com parte de mãe, parte de pai, ambas as famílias. Só com a literatura, eu consegui salvar os cinco anos de terapia. Isso é fato. E eu comecei a pensar, cara, se a literatura conseguiu fazer isso comigo, se essa literatura, em todos os momentos da minha vida, foi um refúgio, eu também quero ser um apoio para outras pessoas. Então, eu comecei a, literalmente, surfar nas páginas dos livros e escrever coisas. E eu escrevia muito, rasgava muito, jogava muita coisa fora. Para vocês terem ideia, no ensino médio, eu comecei a escrever história com os alunos da minha sala, o pessoal que eu não gostava eram os vilões, e os professores que me davam nota baixa eram os mestres dos vilões. E eu comecei a escrever mesmo. Eu falei, ah, vou extravasar aqui, vou começar a escrever. E teve um momento na minha vida, quando foi em 2009, 2010, mais ou menos, eu parei e falei, velho, quer saber? Eu vou escrever um livro, e vai ser meu primeiro livro escrito, e eu escrevi uma coisa super inédita, um assunto super inédito. Dragões. Algo inédito. Mas a minha história é diferente, porque eu criei um planeta, que esse planeta orbita entre duas estrelas, enquanto esse planeta está no meio das duas estrelas, que ele é iluminado pelos dois lados. Os dragões ganham mais força, saem da prisão, porque não tem sombra. Então, o fogo tem mais claridade, tem mais poder. E eu queria retratar essa questão do medo, que o medo não está no escuro, o medo não está onde a gente não vê. O medo é aquilo que a gente enxerga e tem medo de confrontar. Aí eu pensei... Desculpa, gente. Aí eu pensei, velho, eu sou o supra-sumo da literatura contemporânea. Vou mandar esse original para as editoras e vou, tipo assim, ganhar a vida. Esse era o mundo para mim. Uma bola cheia de relógio, eles pareciam uma ventoinha rodando, enquanto eu não recebia resposta de nada. Teve algumas editoras que falaram não, teve outras que nem responderam, e teve uma que me respondeu de uma forma que, ao primeiro momento, eu achei muito legal. E, na hora que ela me respondeu, eu já estava no fim da minha vida. Mentira, não. Não estava assim, não. A editora até que me respondeu em seis, sete meses. Foi uma coisa rápida. Ela me respondeu ali no iniciozinho de 2012. E ela fez uma proposta para mim. Ela falou, Paulo, a gente vai publicar a tua história. Eu fiquei feliz para caramba. E eu pensei, caramba, eles vão publicar a minha história. E eles falaram, a gente vai comprar seus direitos autorais. Eu já fiquei assim, uai, comprar meus direitos autorais? Como é que é essa coisa? E eles falaram, não, porque a sua história é boa. A gente não vai te publicar. A gente vai publicar a sua história. Você vai ser um escritor fantasma. E o escritor fantasma é literalmente isso. Eles queriam pegar a minha história, que eu escrevi, e publicar no nome de outra pessoa. Porque eles viraram para mim e falaram, Paulo, duas coisas. Primeira, você não é conhecido. Segunda, teu nome não é comercial e teu nome não vende. Então, a gente vai pegar uma coisa que você escreveu que é legal, a gente vai botar no nome de outra pessoa que já está vendendo e a gente vai ser feliz. Na ingenuidade, quanto essa editora, que ela é a nível nacional, entrou em contato comigo, eu assinei um contrato de exclusividade de publicação, que, num período de 12 meses, eu seria obrigado a publicar com eles. E eu fiquei, não vou publicar, eu quero no meu nome, ah, que não sei o quê, que eu quero no meu nome. Quando chegou no último mês, eles foram aumentando as ofertas dos valores. Quando chegou no décimo segundo mês, eita porra! Gente, eu estou nervoso, desculpa. Prometo que vai ser o último palavrão que eu vou soltar nessa noite. A última proposta que eles fizeram foi aumentando, a gente quer dar 15 mil reais, a gente quer dar tanto. Cara, no último mês, eles me ofereceram 120 mil reais. E eu fiquei, puta que pariu, eu fiquei, tipo, eu preciso passar esse slide, porque esse slide vai dizer exatamente como é que eu fiquei. Não quebra, não quebrou. Eu fiquei desse jeito. O meu coração dizia, não, você tem que ter uma história publicada com o teu nome. Meu cérebro dizia, caralho, velho, é de 100 mil, 120 mil reais. E nesse momento, lá em 2012, eu, esse meme, eu não tenho como me representar a não ser isso. não tinha como me representar de outra maneira. Eu estava, literalmente, porque, o que é uma decisão errada? Eu não sei, porque ou eu sigo o meu coração ou eu sigo o capitalismo. Eu estou assim, né? O que eu faço? E, graças a Deus, nessa época, então, nessa época, a minha namorada, que hoje é minha esposa, vocês vão entender por que eu casei com ela, ela virou e falou para mim, mas, amor, você quer ter seu livro aqui? Numa livraria, você quer ter seu livro publicado com o teu nome? Você quer ser escritor? Eu falei, velho, é isso. Eu quero ela, então, já que o pessoal está falando que você não tem nome comercial, você não é conhecido, a gente vai fazer você chegar nesse patamar. Olha que mulher da fó. Caralho, por isso que eu sou casado com ela hoje. E, com esse âmbito da gente querer, mas eu, da gente poder fazer com que eu fosse alcançar isso, surgiu o blog em 2013, assim que o contrato acabou. que esse blog é o que a gente mantém, eu e minha esposa, Ana, o Ponto para Ler. E o blog começou lá em 2013 meio errado, porque eu queria pegar o que eu escrevi lá dos dragões e publicar os capítulos semanalmente. Ela virou para mim e falou, você não vai ser idiota, você tem outras coisas publicadas e você vai publicar os seus contos, você precisa ser conhecido. E o blog lá em 2013 começou dessa forma. Com o passar dos anos, ele já está para fazer cinco anos agora em março, eu consegui entender duas coisas aqui a partir do blog. A primeira, eu já sou literalmente conhecidozinho, já sou o famosinho da internet. Eu consigo, através do blog, ajudar outros escritores de Brasília e do Brasil a também terem nomes conhecidos. Eu consigo, a partir dessa plataforma, fazer com que outras pessoas não precisem passar pelo que eu passei. Olha que sensacional. e a outra coisa que eu aprendi junto com o blog é que eu preciso muito disso na vida. Estudar. Literatura, fazer literatura é um eterno aprendizado. Não tem para onde correr. E isso aqui, lá atrás, você lembra quando eu me achava o poderosinho que eu escrevia? Ah, reformulei o medo, estou bem. Cara, eu não sou nada. Eu sou muito pequeno na literatura. E eu quero ter as coisas publicadas com o meu nome não é por questão de ego, é por questão de realização pessoal. No blog, eu descobri que o dinheiro para mim não é o primordial para a minha realização pessoal. É a pessoa poder virar para mim e falar Paulo, a tua literatura é boa. Eu virar e pensar cara, como é que eu vou conseguir agora ser melhor do que bom? Ou então a pessoa virar para mim e falar Paulo, a sua literatura é uma merda. E eu virar e pensar cara, como eu vou conseguir passar de merda para horrível, de horrível para ruim, de ruim para mediano? Então, nos dois universos de qualquer tipo de coisa que a pessoa me falar, eu só tenho uma alternativa. ser melhor. Não tem de onde eu fugir, eu tenho que ser melhor, independente se a pessoa já gosta ou se ela não gosta, independente disso, eu tenho que ser melhor, eu tenho que estudar. A partir disso, no ano passado, eu publiquei meu primeiro livro pela Amazon, de forma totalmente independente, o ponto para ler contos. Em um ano, eu tive mais de 1.500 downloads. Para mim, foi meu Deus, vou morrer. e a partir do livro de contos, uma editora entrou em contato comigo e virou para mim e falou, Paulo, a gente gostou da sua literatura e a gente quer te publicar um romance e a gente vai te publicar sem cobrar nada, porque a gente quer você no nosso catálogo. Ano que vem, eu estou lançando um romance que vai sair aqui no Brasil e em Portugal. Mas olha só o tempo que eu levei para poder conseguir essa conquista. Cinco, seis anos. Não foi algo imediatista, foi algo assim que eu tive que trabalhar, que eu tive que correr atrás. E ano passado, quem conhece o André Vianco? O maior besticele de literatura de terror. Ele lançou uma campanha que ele ia fazer uma antologia de contos de terror e eu mandei, entre mais de 700 contos selecionados, eu fui um dos 40. Então, sábado agora eu vou estar em São Paulo lançando um livro do lado do funk André Vianco. E, velho, o que eu posso querer mais da minha vida? Eu não estou aqui. Não. porque eu ainda me vejo muito, muito, muito pequeno dentro da literatura. Eu ainda preciso crescer muito para eu poder ser pelo menos metade do que eu quero ser. E vocês sabem que dia vai ser isso? Estudando, correndo atrás, podendo abrir portas para outros escritores para que eles não passem pela mesma coisa que eu passei no dia que o segundo sol chegar. Vocês entenderam o trocadilho com livro lá do início? Ah, a galera está esperta. E sabe que dia o segundo sol vai chegar? Nunca. Então, ou seja, eu tenho que estar em constante crescimento eternamente. Não existe um patamar na literatura que eu vou conseguir alcançar e falar, cara, agora eu estou satisfeito. Não, porque quando eu estiver lá em cima, eu vou virar e vou olhar, cara, eu errei essa vírgula, eu vou precisar refazer essa oração, vou precisar fazer essa frase. e, para terminar, eu queria agradecer muito vocês. Era essa a ideia que eu queria dar para vocês, que, principalmente na literatura, nada é imediatista, nada é de um dia para o outro, tudo tem que vir atrás de batalha, você tem que suar, você tem que correr atrás. E eu não gosto de terminar agradecendo, eu gosto de terminar perturbando. E eu vou ter que perturbar os meus amigos escritores que estão aqui, ou então os pretensos escritores que querem também escrever, porque a gente nunca pode ficar dentro da nossa zona de conforto. Quando você começar a entrar na zona de conforto, você faz assim, dá uma tremida e fala, eu vou sair daqui porque é isso que o Saramago fala, eu não vou nem ler, porque quem é escritor de verdade vai se receber isso aqui como um tapa na cara e vai sair daqui e vai escrever alguma coisa. É verdade. E, gente, desculpa qualquer coisa, graças a Deus, não quebrei, estou feliz, porque eu ia ter que abrir um crediário para poder pagar tudo, mas essa é a história que eu queria passar para vocês. A proposta de ser um fantasma escritor não é ilegal, ela é normal dentro do mercado editorial, só que isso vai depender do que você quer para você, do que você vai querer algo para você, se é o dinheiro que comanda a sua vida ou se é os seus sonhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.